Música Sim, já tive dengue. Dengue e por sinal é uma doença que a pessoa fica totalmente debilitada E um tempo para se curar é muito grande Então qualquer coisa que é feita no sentido de acabar com essa doença é bem aceito Olha, eu lendo o jornal acompanhei que inclusive a Fiocruz fazia mosquitos em laboratório e soltava em tubiacanga Eu a princípio estranhei até aquele fato de soltar mosquitos, de prender o mosquito Mas fui acompanhando a campanha e no final achei interessante e acredito nesse plano Música Então esse projeto ele só tem a ajudar Porque quantas pessoas ficam internadas em hospitais super lotados Podendo estar ocupando com outras coisas Em razão de dengue e essas coisas No momento em que o projeto der certo, como está dando certo Os hospitais vão diminuir por completo É só questão de bom senso Música 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 Tchau, tchau.